A você que está ligado na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, estamos dando início a mais um programa edição extra, programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense. É o programa edição extra abordando os assuntos que realmente fazem diferença na sua vida. E hoje comigo, ele aqui já sócio, dois sócios do programa já aqui, um é apresentador aqui e o outro está sempre colaborando conosco, Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Fabiano, prazer mais uma vez, meu querido. Satisfação de medir esse espaço contigo. Ah, o prazer é meu, viu, Marcelo, estar contigo com o Gadotti, esse grande amigo que o jornalismo também nos dá e estar neste programa em específico que fez essas junções todas, uma grata alegria, uma grata satisfação e participar e debater hoje com os colegas os assuntos que movimentaram a Casa Legislativa de Santa Catarina. Com certeza. Fábio Gadotti, satisfação enorme também dividir sempre esse espaço com você, ele que é do fabiogadotti.net, também aí sempre trazendo as suas análises, informações da política catarinense. Salve, Fábio Gadotti, um abraço. É um prazer estar participando novamente aqui do último mês, Marcelo e Fabiano, vai ter uma boa conversa aqui em forma tão boa. Como sempre, é sempre bom dividir, fazer essa troca com vocês aqui. Bom, gente, o negócio é o seguinte, o Plenário da Assembleia aprovou na tarde de quarta-feira dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo, tá? E um que estabelece, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO para 2025, e também o projeto de lei que possibilita a repactuação das metas dos hospitais públicos, municipais e filantrópicos que atendem pelo SUS. São dois assuntos interessantes, por quê? Primeiro, a questão da LDO que começa a dar uma diretriz, como o nome mesmo diz, sobre a questão do que o governo vai fazer com o orçamento no ano que vem. Lembrando que o orçamento é votado na última sessão do ano. Agora, a questão também dos hospitais que nós vamos buchar daqui a pouco, esse é um assunto que é muito delicado pela situação a qual os hospitais passam há muitos anos. A maioria desses hospitais aí que são administrados por entidades filantrópicas, ou seja, e que há anos se faz a discussão sobre é suficiente ou não o repasse que se faz a esses hospitais. Qual é o controle que se faz dos gastos? É possível mensurar gastos para o hospital? Enfim, isso tudo nós vamos debater aqui. Mas vamos começar pela LDO. Então, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 foi aprovada por unanimidade. O projeto contém as ações que o governo, como eu disse antes, pretende desenvolver no ano que vem, desde as obras previstas até os gastos necessários para a manutenção da administração em setores como saúde, educação, segurança. Lembrando que o governo sempre tem aquele percentual mínimo que ele tem que investir nesses setores e, enfim, entre outras ações. Segundo o relator do projeto, o deputado Marcos Vieira, o Estado poderá ter uma receita superior a R$ 55 bilhões em 2025, Fabiano Rambo. E aí, Fabiano, com esse recurso, muito embora com esse recurso, não, com essa previsão de receita superior a R$ 55 bilhões, você acredita que, tirando as dívidas do Estado, custeio do Estado, vai sobrar muita coisa aí para poder fazer obras também, para fazer ações com dinheiro próprio? Esse é o grande desafio, Marcelo. Tem uma parte de recursos que é carimbada do orçamento do Estado. Você tem 12% para a saúde, 25% para a educação. Você tem a folha de pagamentos que não pode extrapolar os 44% que já entra num Estado de Atenção. Você tem mais um percentual que já é comprometido com dívida pública. Você já tem um outro percentual que já é comprometido com o rombo da Previdência Estadual. Então, nós estamos, entre aspas, com um orçamento que precisa muito bem ser gerido e administrado. É um volume de recursos grande? Obviamente que é. É o maior da história? É o maior da história. São 5 bilhões a mais do projetado para esse ano de 2024. Lembrando que estamos com excesso de arrecadação, o que é muito importante. Porém, fica sempre aquela dúvida. Será que o orçamento está bem dimensionado? Será que ele está bem cotejado com as necessidades que o governo impõe e suplanta? Então, são questões que a gente só vai sentir realmente um impacto na prática. Mas a verdade seja dita. O governo tem três grandes projetos. O da saúde, que é o das cirurgias eletivas. O da educação, que é a universidade gratuita. E também tem o de estradas, por exemplo. Que vão consumir partes importantes desse orçamento. Então, se o governo não fizer adequadamente os gastos da maneira adequada, controlando especificamente a folha de pagamentos e controlando a questão da previdência, não vai sobrar dinheiro para muita coisa. E o risco é o seguinte. Se anunciar os programas e efetivamente ele não alcançar o seu objetivo, que é o catarinense. Sem sobra de dúvida. O que é interessante dizer é que, inclusive, o Cleverson Sivert é uma das figuras diferenciadas do Estado de Santa Catarina. O secretário de Estado da Fazenda. E ele é extremamente técnico e minucioso na análise das contas do Estado. Foi o tempo em que se previa até uma possibilidade de arrecadação menor para depois você falar, o governo superou a arrecadação. Tinha muito disso também. E o governo não está estimando para mais agora. Ou seja, Fábio, o governo está sendo bastante otimista com o ano que vem. O que deve estar aí no horizonte para fazer com que o governo seja tão otimista, prevendo uma arrecadação maior? Realmente, fora da realidade. Realmente, bem no tempo. Até a impulsão da lei de responsabilidade de carro e de controle, da fiscalização dos órgãos de controle. Agora, realmente, o governo do Estado tem um desafio grande e tentar, ao mesmo tempo, que a gente já sabe que tem que cortar gasto, investir com austeridade, investir de uma forma consciente e responsável, e, ao mesmo tempo, tentar aumentar a arrecadação. Muito bem. Gente, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar dos hospitais, que é um assunto bastante delicado, sobretudo os hospitais filantrópicos no Estado. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais. Bom, na prática, a proposta possibilita aos hospitais a manutenção integral dos incentivos financeiros do Estado. Então, o que acontece? Sem aplicação de descontos, o Estado não vai fazer descontos, mesmo em caso de não cumprimento das metas estabelecidas até 31 de dezembro de 2023. O relator do projeto e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense, o deputado José Belton Schaefer, do Progressistas, explicou que a repactuação é uma espécie de anistia para os hospitais necessária para amenizar as dificuldades financeiras às quais eles passam, passam, perdão, enfrentadas aí por causa da questão do setor da saúde, que é normal essas dificuldades em que passa, inclusive por causa do comprometimento também do serviço de saúde. Você nunca consegue mensurar os gastos. Agora, essa questão de não cumprimento, tem dois lados nisso aí. Por exemplo, tem que haver uma observância da gestão de cada hospital, esse é um ponto importante, para entender por que não cumpriu. Agora, por outro lado, há de se entender que é muito difícil, como eu disse antes, se você mensurar custeio em saúde, o gasto em saúde, a necessidade do hospital de ter vários atendimentos e isso vai acertando gastos, ou seja, e isso daqui a pouco faz com que o hospital não consiga cumprir certas metas também. E aí, na opinião de vocês, vocês acham que isso é um risco para a possibilidade de premiar a má gestão, ou não? Ou é uma forma de você proteger essas entidades que realmente estão trabalhando no vermelho já há muitos anos? Fabiano. Bom, vamos começar a decompor a tua fala, Marcelo. Vamos lá. Primeiro, em 2023, o governo Jorginho Mello anunciou um aporte de recursos para os hospitais filantrópicos para viabilizá-los economicamente. sai de 115 hospitais para 147 hospitais. Então, há um incremento importante no número de casas de saúde que poderão acessar esses recursos todos. A expectativa é que este volume de recursos chegue, neste ano, a 700 milhões de reais. Se não há essa repactuação, se não há este incentivo do governo, para a questão das metas, os hospitais não podem acessar esses recursos aí que serão importantes para que o governo faça as cirurgias eletivas, por exemplo. Então, não adianta você ter um programa de cirurgias eletivas se você não tem aonde fazê-las. Então, a estratégia do governo foi a seguinte. Eu lhe dou um voto de confiança se você me ajuda a cumprir com as obrigações dos programas que eu estou incentivando. Por exemplo, no programa de cirurgias eletivas, há um incremento de até 50% no valor da tabela SUS para alguns tipos de procedimentos, como de coluna, que é uma grande necessidade. Aqui no Oeste, tu bem nos conhece, Marcelo, há um grande número de pessoas com problemas de coluna devido ao trabalho, ao tipo de vida que essas pessoas levaram ao longo da sua vida. Então, é importante. Agora, isto não é um perdão. Não é um perdão, porque se o hospital não fizer, a partir de 2024, a sua meta, aí ele pode, aí sim, ser penalizado. O que nós estamos falando é do ano passado, até o final do ano passado. E agora, isto viabiliza este acesso ao recurso, o que é muito importante, é fundamental. Lembrando que a rede filantrópica, ela é fundamental porque nós temos alguns, somente as estruturas de hospitais regionais públicos aí, então. Aqui no Oeste, nós ficaríamos refém do hospital regional administrado pela Associação Lenoir Vargas Ferreira e a Terezinha Gaio Basso em São Miguel do Oeste. Então, nós ficaríamos muito a depender dessas outras estruturas e deixaríamos de aproveitar estruturas de pequenos hospitais, como Pinhalzinho, Nova Erechim, Saudades, Maravilha e outras tantas cidades, como Campo Herê, eu cito aqui no Oeste, Extremo Oeste, estas, para exemplificar, que estariam sendo mal utilizadas e correriam o risco de sucumbirem com o tempo. Então, é um pouco esse o cenário da importância do que foi feito. Muito bem, essa é a edição extra desta semana com esses dois feras aqui, Fabiano Rambo e Fábio Gadotti. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, já já voltamos com mais edição extra. Estamos de volta, essa é a edição extra, o programa aqui da TV, da Assembleia Legislativa, todas as semanas, sextas-feiras, com reprise aos finais de semana. Você acompanha o que foi assunto no Parlamento Catarinense. Hoje comigo, ele, Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e um dos apresentadores aqui do Edição Extra. Pois bem, gente, olha, a Assembleia, por meio da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Escola do Legislativo, realizou, nesta semana, um evento de capacitação no município de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, com profissionais da educação que atuam com pessoas com deficiência. Pois bem, a atividade integra a terceira semana pedagógica dos professores da cidade de Biguassu, que tem como tema inclusão e diversidade quebrando paradigmas. Durante todo o dia, cerca de 400 pessoas assistiram a diversas palestras com foco na inclusão no ambiente escolar. Uma das palestrantes, Marielle Nelly Finato Vasselay, dos Santos, falou sobre a escolarização das pessoas com autismo. Vale destacar que este é um tema muito procurado pelos professores que recebem muitos alunos nessa condição, mas que não dispõe de instrumentos e nem diretrizes para fazer o seu trabalho. Pois bem, olha, essa é uma discussão constante de como o setor da educação vai se organizar para poder dar uma educação adequada, por exemplo, para esses casos de crianças e de jovens com autismo, por exemplo. Quando se fala em criar diretrizes aqui, o que me chama um pouco a atenção, mas já não tinha que ter diretriz já criada para esse tipo de atendimento, para esses alunos que precisam de um pouco de atenção maior, de uma maior atenção, e aí depende do grau, é claro, de cada um, mas, ou seja, será que já não tinha que ter uma diretriz já pré-estabelecida, olha, nós vamos atuar de determinada forma, vai precisar de um professor a mais, ou seja, não importa aqui a questão em si, mas porque isso quem tem que decidir são os profissionais técnicos, mas o que eu quero dizer, já não devia existir isso, Fábio Gadotti? Sim, a diretriz básica é inclusão, só que ainda há muito conhecimento e muito problema em relação a isso que é causado pelo preconceito, as pessoas não sabem, não conhecem o assunto e acabam não sabem lidar, é impressionante a informação, uma das conclusões dessa iniciativa é que muita gente sabe como tratar trabalhar com alunos autistas em sala de aula e é importante que a iniciativa dessa aconteça para que haja uma capacitação cada vez maior de resistência pela falta de informação. Verdade. Fabiano Rambo, você que estava dando um gole no seu chimarrão, me diga uma coisa, como o Fábio bem disse, diretriz básica é essa mesmo, a inclusão, perfeito, mas como fazer essa inclusão? e mais, uma coisa que eu noto conversando com alguns professores é a dificuldade às vezes que eles têm de entendimento de alguns alunos, tem muitos alunos porque você está lidando com pessoas muito jovens, pessoas em formação e que infelizmente cometem bullying mesmo e que é um assunto e é uma questão que existe desde que nós éramos pequenos nas escolas, mas que se começou a falar há muito pouco tempo no Brasil e aí me falaram assim, olha, nós temos uma outra dificuldade também, a aceitação às vezes dos outros alunos, então, ou seja, tudo isso já não deveria ter todo um trabalho já, uma determinação, uma diretriz já, olha, nós temos que trabalhar de determinada forma com o aluno em questão, mas também com a turma, com a escola como um todo para se criar um ambiente realmente inclusivo porque não adianta de nada você daqui a pouco ter ali, por exemplo, um professor extra, um professor a mais como geralmente é para acontecer nas escolas, já está estabelecido isso, mas por outro lado o ambiente não ajuda como um todo também, e aí acaba não havendo inclusão, pelo contrário, o que você acha Fabiano? Bom, vamos lá Marcelo, primeiro, há legislação específica de apoio e suporte a qualquer pessoa com deficiência e também com autismo, evidente que há também a grande dificuldade do professor da escola fazer esta inclusão, é a gente que acompanha alguns casos de formação de futuros professores, já se fala muito em educação inclusiva, as universidades, as faculdades, os centros universitários estão tratando deste assunto, entretanto o desafio continua ainda muito do latente e premente, nós temos três tipos de autismo, este que vai para a escola para fazer inclusão, tradicionalmente é aquele que tem o nível 1, que é aquele mais leve, que é aquele que tem uma certa dificuldade, por exemplo, de comunicação, mas ele permite alguma interação social que aconteça com mais facilidade, a partir do nível 2 e do nível 3, a situação é muito mais complexa, então quando nós falamos em inclusão, nós estamos falando mais deste aluno do nível 1, do nível 2, a depender do diagnóstico, e quero trazer para os colegas um dado interessante, que nem eu mesmo sabia, conversava com uma colega que é da área da pedagogia e que atua na rede de apoio a pai, a cada 36 crianças, uma é autista, então vocês imaginam quantos são os desafios, quantos são as crianças ou que estão ou que estarão com o diagnóstico do transtorno de espectro autista, espectro porque as manifestações são de várias formas, nós não podemos caracterizar autismo como uma deficiência, como se fosse uma coisa única, exato. Exatamente. Então, é um tema super delicado, um tema super complexo, e fazer inclusão é uma coisa fácil de falar e dificílima de fazer, e de fazer com que a família do autista se sinta acolhida, difícil de fazer com que a criança se sinta acolhida e não sofra qualquer tipo de situação constrangedora no ambiente escolar ou mesmo exponha esta família. E nós temos uma outra leva que vamos muito em breve começar a discutir, que é TDAH, que é a questão do pensamento acelerado, que são outros transtornos que na certeza estarão cada vez mais presentes no aspecto da educação formal dita tradicional. Então, como educador, Fabiano, desculpa te interromper, como educador, você acha que esse aumento, podemos dizer assim, pelo fato de se diagnosticar hoje, de se entender hoje que nós temos sim uma parcela interessante, ou digo numerosa de crianças que sofrem de algum transtorno, isso mostra que os pais e a sociedade hoje começam a entender que é necessário enfrentar essa situação no sentido de buscar ajuda, de o quanto mais cedo buscar apoio para o seu filho para um melhor desenvolvimento, você acredita que seja isso, isso que está fazendo com que se identifique porque alguns anos atrás não se falava disso, praticamente, ou se tinha como algo muito distante e hoje você vê, é um número que chama a atenção, a cada 36 uma criança apresenta, ou seja, você acredita que isso passa realmente por um maior entendimento, por uma mudança de mentalidade da sociedade? Sem dúvida, eu quero trazer dois pontos, viu Marcelo, primeiro deles é a prevenção, como é que se pode prevenir esse tipo de situação e eu falo através dos especialistas, primeira situação é fazer um pré-natal bem feito, é que as famílias tenham cuidado com essa gestação, que seja uma gestação planejada, que seja uma gestação cuidada da mãe para que o filho venha com a melhor saúde possível, esse é o primeiro ponto, evitar álcool, evitar cigarro, evitar qualquer tipo de ambiente que seja nocivo para a mãe e consequentemente para o bebê, depois, fazerem os exames do nascimento, claro que muitas vezes o diagnóstico do autismo não vai acontecer logo nos primeiros dias ou meses de vida, vai levar um certo tempo, mas fazer este acompanhamento com a pediatra, usar o sistema público de saúde que por mais dificuldade que tem ele funciona, em Santa Catarina é um estado diferenciado, por mais complicado, difícil que seja e se nós tivermos esses dois elementos andando juntos, na certeza nós teremos uma melhor adequação, um melhor caso de investigação e também de propor uma situação mais confortável para a criança, para a família, no intuito de dar qualidade de vida a essas pessoas, porque você falou de antigamente, Marcelo, eu tenho na minha família autistas, eu tenho autista, melhor dizendo, e a época era muito difícil, não se sabia diagnosticar corretamente, não se tinha o acesso à informação que se tinha hoje, então se ficava, ficava-se, e outra, ficava-se especulando coisas, entende, até chegar num diagnóstico um pouco mais adequado ou preciso, que é o transtorno de espectro autista, e aí quanto tempo a gente perdeu, esse é o momento, essa é a reflexão, não perder tempo e cuidar, antes, durante e depois. Fabiano Rambo, nosso educador, jornalista, que mais você é, Fabiano, você é um cara de inúmeras tarefas, radialista, apresentador do Edição Extra, um craque, assim como o Fábio Gadotti. Fábio, você gostaria de complementar o que o Fabiano falou? É, as famílias precisam precisar os sinais, né, justamente para que sigam procurar assistência médica, especializada e depois também uma inclusão, né, para que as pessoas realmente sejam vivas, né, e acho que agora, até isso, se chama de maior divulgação pela mídia, dessas informações, as pessoas estão mais atentas, é importante que isso aconteça mesmo. Gente, então vamos para o intervalo agora e na sequência voltamos com o último bloco, tem muitos assuntos ainda, não sei se vai dar tudo hoje ou não aqui, mas tem muito assunto, qualquer coisa a gente pede para o pessoal aqui, para a Carol liberar mais tempo para nós, né, tá bom, gente, brincadeira. Vamos ao intervalo, já já voltamos, esse é o Edição Extra, o programa da TV da Assembleia Legislativa, fique ligado, que já já voltamos, é um minuto só. Estamos de volta, esse é o Edição Extra, o programa da TV da Assembleia Legislativa, lembrando sempre que o programa é transmitido todas as sextas, com reprise aos finais de semana, e você também pode acompanhar no site da Alesc, também, você pode ir também na página do YouTube da Alesc, você pode acompanhar esse programa também. Assista e compartilhe também para que mais pessoas fiquem sabendo aí das principais ações do parlamento catarinense que com certeza devem interessar a todos. Estão comigo hoje aqui Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, ele que é um dos apresentadores aqui do Edição Extra e também Fábio Gadotti do portal fabiogadotti.net. Pois bem, o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, teve a oportunidade de assumir o governo do Estado pelo período de uma semana, o governador Jorginho Melo esteve em Portugal, foi para uma missão, a vice-governadora Marilisa Ben também acabou indo para o Uruguai para uma outra missão também, e isso oportunizou a Mauro de Nadal pela segunda vez a assumir o governo do Estado, a primeira vez foi quando Carlos Moisés era o governador. Pois bem, então ele teve aí uma semana intensa, rodou o Estado inteiro até com mau tempo, e vale destacar aqui o trabalho do coronel Ricardo Silva também, que fez toda a logística do então governador em exercício, Mauro de Nadal, que permitiu aí que ele rodasse as regiões. E aí o que acontece? O Mauro de Nadal ali também foi à Brasília visitando aí três ministérios, confirmou a destinação de recursos para ações determinadas pelas bancadas regionais, inclusive isso aí foi, eu acho que foi uma das principais ações, eu acho, desse mandato como presidente do Mauro de Nadal, essa questão aí da destinação dos recursos, daquele valor que é devolvido geralmente pela Assembleia, e em parte os deputados destinam para as suas regiões para ações prioritárias, as quais eles julgam prioritárias, e é claro, baseado aí nos contatos e também nas demandas apresentadas pelas lideranças locais. Vamos começar falando sobre isso, Fabiano, é importante essa inclusão das regiões na devolução desse valor que geralmente é devolvido para o Executivo, e o Executivo geralmente é que fazia a destinação desses recursos, como bem entendia, e agora não, agora os deputados também vão determinar que ações terão que ser feitas e em que regiões também, né? Exato, são 30 milhões, seis bancadas, 5 milhões cada uma delas. Aqui para o oeste de Santa Catarina, que compreende a nossa região, foram 5 milhões que serão investidos para a construção de uma piscina paraolímpica em Chapecó, no Complexo do Verdão. O desafio é contemplar as necessidades da região e encontrar o acordo com os deputados. A bancada do oeste tem nove deputados, são nove parlamentares, nove cabeças, nove prioridades, com toda certeza, ou muito mais. Mas, creio que este é um embrião de uma discussão que pode gerar resultados especificamente positivos no desenvolvimento regional e não no sentido de atender demandas avulsas, como é o caso das emendas parlamentares em que o deputado encaminha para um município, para uma atitude, para uma definição. Então, nós começamos a pensar estrategicamente as regiões. Claro, cinco milhões de reais, como no caso deste ano e que já foi anunciado, é pouco para fazer um asfaltamento consistente em vários quilômetros, mas já serve para fazer algo que toda a região vai se usufruir. Cito o exemplo aqui da nossa região oeste, mas não há dúvida alguma que isto fortalece as bancadas, fortalece as regiões e, de alguma maneira, de alguma forma, faz com que as regiões comecem a buscar nos seus deputados não mais de maneira avulsa, mas e sim na maneira mais organizada, buscando, por exemplo, quem é o líder da bancada este ano. quem é o que está coordenando a bancada da minha região, seja do Sul, do Norte, da Grande Florianópolis, do Planalto, enfim, da região que for. E aí se começa a discutir de uma outra maneira e, quem sabe, até mesmo fortalecendo associações municipais como as que temos em todo o Estado lideradas pela PECAM. Perfeito. Fábio Gadotti. Eu concordo com o Fabiano, acho que é uma boa iniciativa para a gente conseguir atender a obras importantes que não sejam pontuais, né? No caso, por exemplo, a nova centros, quatro deputados, Camilo Martins, o deputado Terdo Mota decidiram que esses 5 milhões devem ser canalizados em uma obra na área da defesa importante, estão sintonizados com tanta discussão que vem acontecendo cada vez mais força em relação às mudanças climáticas e é importante para essas obras, esses recursos, vai haver um detalhamento de onde elas geralmente vão ser aplicadas pela defesa civil, mas é importante, a prioridade vai ser cada vez mais. uma das pautas que eu achei muito interessante, por exemplo, falando agora de Brasília, da ida do Mauro de Nadal à Brasília, foi a questão dos cursos, das 200 vagas, da criação de 200 vagas para o curso de medicina na UnifacVest de Lages, né? Então, esse pedido já foi apresentado para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, foi indeferido, né? Porque havia informação lá, Fábio Gadotti e Fabiano Rambo, a região serrana do Estado, acredito que seja com a menor IDH, menor índice de desenvolvimento humano, né? A região serrana de Santa Catarina. E disseram que havia médicos suficientes, médicos demais, enquanto há um déficit de médico naquelas regiões que não querem ficar ali praticamente. Essa é a realidade, né? E a criação dessas 200 vagas para o curso de medicina seria uma forma de tentar estimular. É claro que não vão conseguir segurar todo mundo depois de formado lá, mas tentar estimular esses futuros profissionais para que fiquem naquela região. E havia essa informação errada lá de que, sabe-se lá quem passou para o Ministério de que haveria médicos suficientes naquela região e agora foi apresentado pelo deputado Mauro de Nadal, então governador em exercício, de que não, a realidade é outra, né? Essa mostra a importância do maior contato também das lideranças e eu acho que talvez está faltando um pouquinho desse maior contato da gestão Jorginho Mello com o governo federal também, porque você acaba trabalhando com realidade. Brasília é muito grande para atender um país em tamanho continental, né? Infelizmente, informações distorcidas chegam para o governo, né? Não deveria ser assim, deveria ter aí uma forma de ter aí um acesso a informações de todos os estados de uma forma precisa. Mas, enfim, na opinião de vocês, Fábio Gadotti, importante esse contato, importante é o reforço desse pedido e quem sabe agora, apresentando números reais, Lages consiga aí ampliar esse número de vagas, né? Ter a criação desse número de vagas, de mais vagas para a formação de novos médicos. É, falta importante para o deputado Mauro de Magal, na condição de governador de exercício, apresentar em Brasília. A estrutura do curso de medicina lá no FIFAC desce, a área, se a universidade lá de lá já está pronta, é uma boa estrutura, só falta dessa, só falta de não ter um pensamento para o federal, sério, para que a turma comece a ver realmente os argumentos que o deputado levou, governadores do exercício, porque a região tem menor de agrar e que tem 783, 7800 médicos para atender de todos os municípios. Fabiano Rambo, você acha que o exemplo de Lages também vale para o Oeste? Eu lembro, quando eu morava no Oeste, que alguns anos atrás havia déficit não nos grandes municípios, mas nos menores havia uma dificuldade muito grande de ter médicos e quando se conseguia era por valores absurdos acima do mercado para que as prefeituras pequenas tinham que manter esses médicos nesses municípios senão ficava sem. Como é que está a situação hoje em dia? Você acha que também para o Oeste seria necessário, por exemplo, na Universidade Federal Fronteira Sul aumentar o número de vagas para a formação de mais médicos para poder, quem sabe, estimular esses futuros profissionais a ficarem no Oeste também ou a situação está um pouco melhor? Marcelo, tem duas coisas que eu quero pontuar aqui com os colegas. Primeiro, como é que funciona a autorização de um curso superior? Um curso superior automaticamente para ele passar a funcionar, ele precisa de autorização do MEC, do Ministério da Saúde. Você abre um pedido. Da Educação, MEC. É Ministério da Educação, isso, do MEC. Você faz o pedido no MEC. Depois, o MEC analisa toda a parte documental, encaminha uma comissão para avaliação em loco, no caso dos cursos de saúde. Esta comissão afere um conceito de 1 a 5. Depois de avaliado com o conceito no mínimo 3, você pode abrir efetivamente o curso. Como é que se define a quantidade de vagas de um curso? Pela estrutura que você vai ofertar e que você tem disponível, certo? Então, o MEC com os seus especialistas que são designados juntamente com toda a documentação fazem esta análise para o número de vagas a serem ofertadas prevendo a questão das instalações físicas, a questão do quantitativo de corpo docente, a questão da infraestrutura, se atende esse quantitativo de ingressantes, enfim, são vários aspectos técnicos que são ali observados para abrir um curso superior, certo? E há critérios como, por exemplo, estudo de vagas que você tem que mostrar a carência desses profissionais para justificar a abertura de um curso, independente se é de medicina ou de ciências contábeis, por exemplo. Então, você tem uma série de coisas que eu falo nesse sentido, mas são categorias de análise para serem observadas. Obviamente que ainda há uma questão de oportunidade de formação de profissionais para uma área tão importante que é a medicina. Santa Catarina ainda tem lacunas a serem preenchidas, tem oportunidades que, com toda certeza, poderiam ser melhor aproveitadas. Entretanto, para você ter um curso de medicina, você precisa necessariamente ter uma série de convênios, dentre eles com o Sistema Único de Saúde, ter clínica, escola ou um hospital parceiro para isso com uma unidade ou uma unidade de saúde parceira para que os jovens, os formandos, possam praticar a medicina. Lembrando que um curso de medicina tem duração média de seis anos é um dos cursos com maior carga horária prevista dentro da legislação da educação superior. Então, há esta oportunidade. Pleitear um número de vagas também pleiteia-se um aumento de infraestrutura. E o curso da Unifac Vest, observando nesse lado especificamente que o Mauro de Nadal, governador em exercício, foi lá observar, foi tentar justamente entender esse processo todo, porque o curso da Unifac Vest, ele foi autorizado em setembro do ano passado. Então, ainda ele precisa construir toda a sua infraestrutura que, com certeza, no futuro pode ser pleiteado um aumento do número de vagas para o pretendido que são 200, que para um curso de medicina é bastante. Em Chapecó, para citar, são 100 vagas. Mas, pela necessidade de Chapecó, pelo que eu te perguntei antes, porque já há uma estrutura, já há convênios, por exemplo, da Universidade Federal Fronteira Sur, já tem os cursos, já, para suprir a carência de Chapecó. E, repito, isso não é garantia de que esses alunos após formados vão ficar ali. Mas, teria essa necessidade ou você acredita que não? Sem dúvida. Eu creio que nós podemos fortalecer tudo isso, porque você não forma profissionais para atuar só na região oeste, já que se cita Chapecó como nosso polo. Ele vai estar, vai ter jovem, inclusive, do Nordeste para estudar em Chapecó. Vem jovem que vem lá do Rio Grande do Sul, então, vem de várias partes do Estado, porque ainda a oferta de cursos de medicina no interior, Marcelo e Fábio, é muito pouca. Ela está muito concentrada em grandes centros que não atendem toda essa necessidade. Por isso que está-se agora interiorizando a formação dos cursos de medicina, que ainda tem também o entrave do próprio corporativismo, que aqui eu cito o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, que fazem a pressão justamente contra a área. Perfeito, Fabiano Rambo. Um outro assunto também que foi tema da viagem do governador em exercício Mauro de Nadal à Brasília foi a questão da devolução dos 384 milhões. Todo mundo lembra no governo de Carlos Moisés da Silva, o governo acabou aplicando recursos do Estado para obras em rodovias federais para que garantisse a conclusão dessas obras ou de etapas dessas obras para poder aí não ficar parada e o que seria um prejuízo também para o Estado. O que acontece? O governador Jorginho Melo está insistindo que quer o dinheiro na conta na conta geral do Caixa Geral do Estado. O Ministério diz olha, nós não temos como devolver esse dinheiro para o Caixa Geral. Vamos fazer o seguinte, vamos devolver em obras. E o governador até deu uma tarifa, uma difícil tarefa para o governador exercício Mauro de Nadal. Vai lá e tenta convencê-lo. É do seu partido, o ministro Renan, Renan Filho, então tenta convencê-lo. E o ministro foi mais uma vez claro com Mauro de Nadal. Olha, não existe essa possibilidade. O governo determina quais obras quer, inclusive ele chegou a sugerir obras no extremo oeste, inclusive em rodovias do extremo oeste. Quem sugeriu, na verdade, foi o próprio Mauro de Nadal quando o Renan Filho esteve aqui no Estado, quando se começou a falar sobre essa devolução em forma de obras. E aí, mas o governo do Estado decide quais obras quer em rodovias estaduais e o governo federal vai lá e aplica esse valor. Vocês acham que essa insistência do governo do Estado é mais uma questão de política, diferença, de oposição ao governo federal do que uma questão realmente técnica, sabendo que legalmente não tem como retornar esse dinheiro em valores para o Caixa Geral do Estado? Fábio Gadotti. Concordo com você. Tem um fundo político bem grande aqui. Essa polêmica, se vocês lembram, ela já vem desde o governo Moisés, porque quando o governo Moisés decidiu investir esse dinheiro em recursos estaduais naqueles trechos de rodovias federais, ele também protegeu mais pela oposição. porque alegavam que o governo deveria, em vez de dar recursos estaduais para rodovias federais, deveria pressionar o cobrado do governo federal o silenciamento necessário para o Estado do Estado federal. Como eu sempre alegava, o governo do Estado deveria, sim, realizar o rendecimento de rodovias estaduais realmente em problema. Então, essa discussão está vindo daquele momento. Interessante, coerente, seria o governo do Estado aceitar o governo federal para todo mundo aceitar o governo federal destino para obras específicas que estejam interessantes. Inclusive, já se falou em um dia que esse dinheiro poderia ser aplicado aqui no projeto da Lei C431 para a nossa, que existe um projeto em andamento que o governo do Estado está fazendo, ainda não está pronto para revitalização e seria uma forma de estabilizá-lo financeiramente. Eu quero aguardar os próximos capítulos e torcer para que essa questão política não se faça. Esperamos, né? Fabiano Rambo. Sem dúvida. Eu creio que é um valor importante. nós comentamos isso aqui no programa à época, desse valor. Foi polêmico, porque a Assembleia também estava dividida sobre essa ideia de mandar os recursos ou não mandar os recursos. Lembrando que, à época, nós tínhamos uma demanda na 470, que há muito tempo estava andando a passos de tartaruga. E a ideia do governo, à época, foi mandamos recursos e ele manda a obra para nós para terminar esse negócio de uma vez por todas. só que mudou o governo, mudou a forma de pensar. E é Santa Catarina que é o dinheiro de volta. E eu, inclusive, considero que é importante. Mas eu vejo agora uma opinião particular de uma dificuldade muito grande que isso venha em forma de dinheiro. Vai vir de outra forma, de alguma outra maneira que vai ser em obras e de infraestrutura federal. que, na prática, na prática, não atende o anseio do governo do Jorginho Mello. Mas é um pleito interessante, é um pleito justo, é um pleito que os catarinenses mereceriam ter atendido, mas que eu acredito que, do ponto de vista prático, não vai mudar nada, a não ser se não for da forma que o próprio governo assim o quiser. Governo federal, que me refiro, assim o quiser. Mas aí, se o governador olhar pela questão política, tem que se observar que isso aconteceu, esse envio de recursos catarinenses para a obra federal aconteceu, porque houve um corte de recursos no setor de infraestrutura e no setor de transportes para Santa Catarina, que atingiu essas obras dessas rodovias, num governo que era defendido pelo próprio governador Jorginho Mello. Ponto. Segundo, o governador Carlos Moisés tinha prioridades em obras estaduais, tinha, e isso também vale uma discussão, mas a questão da BR-101 ali era extremamente importante também para a sua conclusão ali, pelo número de pessoas que morrem pelo tráfego, pela questão do escoamento da produção, as grandes indústrias pressionando, também foi uma atitude também corajosa, também importante. Agora, nós temos que pensar o que é possível fazer legalmente, e o que que se torna daqui a pouco simplesmente narrativa para você ganhar aplauso, aplauso de uma camada da população para uma questão política. E o governo federal está sendo muito claro, legalmente não tem como passar recurso para a Caixa Geral. Vamos fazer obra? O Estado precisa de obra em rodovia? Então, por que não se faz? Por que se mantém essa discussão? Fábio, desculpa, pode concluir. É bem rápido, eu queria fazer uma observação nesse livro, eu até nem, no governo Moisés, eu falei sobre isso, quer dizer, o, 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 assinar esse dinheiro para os federais, apesar de serem recursos estaduais, e que era uma questão emergencial, como você acabou de falar, e eu acho que é nessa, nessa linha, o, 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 tempo está encerrando, quero agradecer e muito aí a companhia de vocês, é sempre muito bom trocar com vocês informações, opiniões, participar desse espaço aqui com o grande Fabiano Rambo, um grande abraço, Fabiano, e até a próxima. Valeu, Marcelo, muito obrigado, Fabio, sempre uma grata alegria ver todos, e até a próxima oportunidade. Fabiano Rambo, que é da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e também com o grande Fábio Gadotti, Fábio Gadotti, também um grande abraço, é sempre uma alegria encontrar você. Igualmente, obrigado pelo convite, Marcelo, Fabiano, até a próxima. Até a próxima, Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net. E assim, eu agradeço, como sempre, a sua audiência, você que sempre nos acompanha, repito, compartilhe com as pessoas esse programa também, para que elas saibam o que está sendo discutido no parlamento catarinense. Programa edição extra, todas as sextas-feiras, com reprise às finais de semana, sempre com essas feras aqui, ó, dando a sua opinião, sobre os temas debatidos pelos parlamentares aqui de Santa Catarina. Um abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.